Você falou com todo mundo que estava no voo? Basicamente. Basicamente, porque a gente tem um link agora. A gente tem um link aqui com uma sobrevivente desse voo, imagina só que loucura. Maria Aparecida de Freitas da Silva, que é sobrevivente desse sequestro, de 68 anos de idade, enfermeira aposentada, inclusive ajudou bastante as pessoas, os outros passageiros que passaram mal. Seja muito bem-vinda aqui no Melhor da Noite, que bom poder conversar com a senhora. O que a senhora pode trazer desse dia, de tudo que a senhora viveu durante esse sequestro? Eu trago... A primeira coisa que eu trago é a importância que foi o comandante na vida da gente. Se não fosse ele, com certeza a gente não tinha sobrevivido. E a imagem do Raimundo Nonato entrando no voo, porque ele pegou o voo em Belo Horizonte junto comigo. A senhora estava... A senhora se lembra dele entrando junto no voo com a senhora? Muito impressionante. Não, ele não entrou junto. Eu entrei primeiro, aí eu sentei na terceira ou quarta fila de quem está entrando do lado esquerdo. E ele sentou uma fila à frente do lado direito. Era um rapaz bem... Bem nordestino, nordista. Estava com uma jaqueta, jeans, calça jeans e uma mochila. Do jeito que a senhora descreve os detalhes, eu imagino que nesses anos todos, esse incidente todo repassou na sua memória. Repassa até hoje com muita clareza. A senhora tem lembrança total de tudo? Total. Total de tudo. A senhora ficou com medo de andar de avião? Não, é uma curiosidade. A senhora ficou com medo de andar de avião depois? Ou a senhora voltou a andar de avião? Não. Depois que aconteceu o acidente, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu fiz uma terapia. Mas por pouco tempo. Aí depois voltei a trabalhar e eu sempre amei viajar de avião. Então, quando eu viajei da outra vez, não tive medo, tive receio. Entendeu? Você fica olhando todo mundo que entra. Olha, dona Maria Aparecida, eu quero saber a sua reação depois quando assistir ao filme. A gente vai querer saber da senhora também. Muito obrigado pelo seu depoimento aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. E essa aventura toda, a gente falou das filmagens, foi filmado aqui mesmo, num estúdio que até a Band conhece muito bem, né? Do Veracruz, é isso? É, exatamente, no antigo Veracruz. É o único estúdio que comporta uma estrutura desse tamanho. E eu acho que a gente teve dois desafios. É muito legal ouvir esse depoimento emocionante, porque um dos grandes desafios era trazer o heroísmo do piloto para a tela de forma merecida, né? A gente conheceu o comandante Murilo. Ah, vocês conheceram. Exato. Ele faleceu em 2020, né? Infelizmente, ele faleceu antes do filme, mas ele estava bastante feliz com a realização. E uma coisa, Zeca e Glenda, que eu acho importante falar, assim, como produtora do cinema brasileiro, né? Eu fui para Los Angeles, eu estudei uma empresa que se chama Air Hollywood, onde eles têm caminhões, que os aviões, eles giram, eles... E eu chorei, porque a gente não tem essa estrutura aqui. Mas a gente construiu essa estrutura porque a gente tem uma indústria muito robusta, tanto de publicidade, quanto de carnaval, quanto de arte circense. A gente teve essas expertise presentes no nosso set e a gente fez de uma forma brasileira uma estrutura que não deixa nada a desejar em relação aos filmes americanos. E só deixa a gente com mais vontade de assistir. Só queria ressaltar uma coisa, a gente já vai passar a agradecer vocês, mas você que pensou tantas coisas e, como disse a dona Maria Aparecida, o grande herói é realmente o piloto. Isso, todos os passeios estavam lá, essa figura que sai, eu imagino que sai no filme também como o grande herói dessa desventura. E ele foi, de fato, um herói, porque além de todas as manobras que ele fez, ele fez tudo isso sozinho com o parceiro dele e com o padre, porque ele era padrinho da filha do Salvador, morto. Então, assim... Que era um grande amigo dele, né? É, um grande amigo. Ele era padrinho da Wendy, que é a filha do Salvador Evangelista, que foi morto no voo. Bom, eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui na época em que o filme estiver estreando para falar mais. Muito obrigada, é um prazer. Porque é uma curiosidade enorme. Mas a gente já está louco para ver esse filme. esse trailer é incrível. Vamos poupar esse trailer nas redes sociais. Brigadíssimo, brigadíssimo. Já 7 de dezembro nos cinemas. Parabéns. Obrigado. Vamos repetir até que dia? 7 de dezembro nos cinemas de todo o Brasil. E vocês vão voltar aqui em dezembro para a gente falar mais. Brigadíssimo mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Zeca. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.